RH Estratégico de A a Z e na letra D a gente vai falar sobre desenvolvimento de colaboradores e líderes. Desenvolvimento é ação individual ou coletiva para você ensinar novas habilidades, novas competências para os colaboradores da sua empresa. Por que ela é estratégica? A gente sabe que com tanta mudança nos dias de hoje, a gente tem um grupo de colaboradores que trabalha na empresa, que tem fit cultural, ou seja, se identificam com a organização, mas que precisam passar por atualizações constantes. Sejam elas atualizações técnicas ou atualizações de liderança. As pessoas precisam aprender novas abordagens, novos métodos, aumentar o seu repertório, conseguir acolher e fazer uma boa gestão de novas gerações, que tem comportamentos diferentes. Então, o tempo todo, a gente tem que garantir que esse ativo, vou emprestar esse nome aqui, né? Esse grupo de colaboradores de líderes, estejam competitivos, que eles possam, de fato, ser um diferencial para a sua empresa. E a única forma de fazer isso é ajudando as pessoas a buscarem um conhecimento e um crescimento constantes. Então, em desenvolvimento, para que você faça isso de uma forma estratégica, o que você tem que pensar? Você tem que estar sempre um passo à frente. Por quê? Quando a gente vai desenvolver pessoas, isso é uma jornada, leva um tempo para uma pessoa aprender uma competência nova, uma habilidade nova. Então, digamos que para desenvolver uma nova competência, uma pessoa vai precisar que sejam seis meses, às vezes, às vezes, uma competência, um soft skills, uma competência de liderança, até um ano de treinamento, de desenvolvimento, de ações de coaching e tudo mais. Se você fizer o planejamento desse programa de desenvolvimento com base no que você precisa hoje, quando essa pessoa aprender aquilo, a competência já está obsoleta. Então, você sempre tem que pensar, essa competência, esse conhecimento, ele é perecível? Ou seja, se eu começar hoje, lá na frente eu já vou estar atrasado? E até um pensamento, talvez, que te leve para um caminho melhor. O que eu preciso fazer ou ter de características no meu grupo de colaboradores e líderes, daqui um ano, daqui a dois anos, que eu preciso começar a treinar hoje? Então, acho que esse é um ponto fundamental para que o processo de desenvolvimento seja estratégico. Senão, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Quando a gente chega ao final de um programa técnico ou de soft skills, a gente já precisa ensinar outra coisa. Então, esteja um passo à frente do mercado, da sua concorrência e desenhe. Faça o design da sua academia de líderes, da sua universidade corporativa ou de ações pontuais de desenvolvimento, sempre com uma cabeça, um olho no peixe e outro no gato. Olha para o futuro, olha para o que precisa hoje e combina qual é a melhor combinação de fatores para que o seu processo de desenvolvimento seja, de fato, estratégico. Esse foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. E para você ser avisado ou avisada dos próximos vídeos, eu vou te pedir para se inscrever agora aqui no canal, já deixa o seu like e também ative o sininho, assim você vai ser avisado quando a gente lançar o próximo vídeo. E lembrando que agora a Laura Vidal Consultoria é SALT, Transformation Insights. É essa nova marca que vai te ajudar a ser um RH de resultados. SALT, Transformation Insights.